fala meus amigos do youtube que deus abençoe a tua vida eu sou o marcos do canal plantando em casa com marcos é um prazer estar aqui com vocês hoje nós vamos fazer um substrato especial para babosa isso mesmo essa super suculenta para quem não sabe babosa é uma suculenta então o substrato não pode ser qualquer um entendeu então se você se interessou por esse vídeo já fica comigo até o final já larga aquele like aí se você não é inscrito no nosso canal não perde tempo clica e inscrever se ativa o sininho para as notificações e deixe teu comentário aí que ele é muito importante beleza então fica comigo até o final e vem comigo então vamos fabricar o nosso próprio substrato para suculentas ou para a nossa babosa que é pra isso que nós vamos fazer agora um substrato para babosa que é isso aqui marcos aqui é terra vegetal você pode ver que aqui é um composto vegetal uma terra vegetal e aqui desse lado a outra metade é areia areia de construção isso mesmo areia de construção acho que até aí nenhuma novidade e eu coloquei um pouquinho de vermiculita vermiculita para você que tem para você que não tem sua areia já serve mas a vermiculita se você tiver ajuda a deixar o solo mais leve e as suculentas e as babosas adoram eu vou estar acrescentando também aqui algumas gramas de esterco de galinha entendeu se você também não tiver não tem problema mas isso aqui é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da babosa e o que nós vamos fazer vamos misturar tudo isso mesmo vamos colocar a mão na massa aí pessoal vamos misturar tudo isso aí misturamos tudo olha só como é que ficou a consistência do nosso substrato agora nós vamos colocar no nosso vaso o nosso vaso que nós fizemos com corda foi o nosso último vídeo para quem não viu e quiser aprender fazer um vaso como esse olha só de corda olha a belezura que fica isso aqui olha como é que está dentro aí já está com a nossa telinha para drenagem não vou colocar aqui nem pedrisco nem nem nada para drenagem porque não precisa já fiz perfeitamente para que a água vem e passe aqui perfeitamente e nosso substrato já está adequado então é só colocar o substrato aqui agora eu vou tirar aqui pessoal olha só a nossa babosa olha quantas mudinhas já tem aqui tirei da sacolinha olha só quantas mudinhas já tem aqui ó a gente vai ter todo cuidado está colocando num vaso maior com a boca maior justamente para essas mudinhas saírem daqui olha só quantas mudinhas de babosa a gente já vai ter entendeu pessoal então todo cuidado é pouco aqui para não quebrar para não machucar colocar sempre no vaso com a boca larga entendeu preencher um pouco nosso substrato aqui e colocar aqui é um pouco dessa terra aqui a terra que ela retém muita umidade essa terra que veio nesse saquinho aqui então por isso que eu fiz uma terra bem drenante bem legal para nossa babosa vamos completar aqui e assim ficou depois de ter preenchido com substrato vamos olhar mais de perto meus amigos olha só como é que está de mudinha aqui ó uma coisa importante e a rega marcos rega meus amigos uma vez na semana está ótimo uma vez na semana botei aqui na mesinha giratória para você ver como é que está de mudinha olha só como é que está de muda meus amigos por isso eu fiz questão de deixar ela um pouco mais alto aqui acima do substrato para que essas mudinhas elas venham se desenvolver o mais rápido possível olha só isso aqui foi o gato que comeu aqui tem muito gato gato daqui de casa gato do vizinho sempre ando por aqui brigando por cima do telhado e acontece isso então estou tendo todo cuidado tá aí gente aquele nosso vaso que nós fizemos com corda boca larga entendeu outra dica que eu dou para você é vaso baixo de boca larga nunca vaso fundo para não apodrecer raízes como já falei a babosa aloe vera é uma suculenta ok e só para concluir a estética do nosso vaso quem quiser colocar pedrinhas também fica show de bola pode ser pedrinha de jardim pedrinha branca pode ser essa aqui que a gente encontra em qualquer lugar esquina que é o sexto de construção então essa foi a dica de hoje meus amigos se você tinha alguma dúvida de como plantar e fazer o substrato da sua babosa tá aí o vídeo você deixa nos comentários se você tinha alguma dúvida beleza então é isso aí espero que tenham gostado fiquem todos com Deus não perca o nosso próximo vídeo beleza um grande abraço fiquem todos com Deus fui e eu e e e e E aí